Nesse mês de outubro, a comunidade Renascidos em Pentecostes, juntamente com algumas pastorais da paróquia São Pedro, realizou no condomínio Porto Sol, bairro da Ceilândia do Distrito Federal, mais uma edição da Festa das Crianças, que acontece todos os anos, desde 1999. A festa teve início às 8 horas da manhã, com a celebração da Santa Missa, presidida pelo padre Moacir Godinho, paroco da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Logo após a celebração, muitas crianças alegres e pais emocionados aguardavam o momento especial da entrega dos presentes. Num ato de amor e solidariedade, os membros e voluntários da comunidade Renascidos em Pentecostes distribuíram lanches e presentes para as crianças do setor, demonstrando assim, não somente um ato de amor, mas fortalecendo, sobretudo, a evangelização. Muito mais do que diversão, a Festa das Crianças foi também um momento de evangelização. É por isso que a presença da comunidade Renascidos em Pentecostes foi marcante no evento. Além da entrega dos brinquedos, houve muita música e uma oportunidade ímpar para se anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Para chegar até aqui, gente, é muito trabalho. Mas o que a gente pede, o que a gente quer e que seja alcançado é que Jesus Cristo seja a causa de tudo isso. Mesmo diante do forte calor do sol, o que não podia existir era a tristeza, porque em todos os lugares só tinha espaço para diversão, entretenimento, alegria e muita disposição. A Festa das Crianças também é um momento especial de solidariedade e fraternidade que envolve a todos num projeto social. Várias tendas de atendimento estavam presentes no local para atender toda a população. Por isso, muitos aproveitaram a festa para cuidar da saúde, dar um retoque especial na beleza e até receber orientações jurídicas. Não pense que a festa era somente das crianças. Até os adultos aproveitou bastante também para se divertir. Pois é, a festa das crianças aqui, os adultos também participam também. É muito bom, né? A gente vira criança igual as crianças também. Diante de tanta alegria, o que não faltou foi emoção. Em cada rostinho, uma surpresa e uma alegria indescritível. E quando a gente entrega uma bolinha para a criança, que a gente vê o sorriso da criança, a gente vê o sorriso de Nossa Senhora no rosto de cada criança que está aqui. A melhor felicidade que eu tive na minha vida, se vir a Deus, é ver a felicidade de uma criança na primeira vez. Eu já chorei duas vezes sozinho e está de parabéns. Eu vou cantar pra vez